Se eu fosse um peixinho e eu soubesse nadar Eu tirava todas as crianças do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e eu soubesse nadar Eu tirava o primeiro período do fundo do mar Oi, oi, crianças Como eu combinei, voltei com a nossa aula de arte E a nossa aula de arte, nós iremos fazer algo muito legal com as mãos Mas especificadamente com uma só mão Exatamente, nós iremos fazer um peixinho muito legal Coloridinho com a mão E olha só, a tia Jéssica quer que vocês pintem escolhendo um dos quatro peixes que nós estamos aprendendo Lembrem que é o peixe palhaço O peixe papagaio O peixe lagarto E o peixe o que? Isso, borboleta Parabéns para quem acertou o nome de todos sem olhar para o livro Então vocês irão fazer A tia Jéssica irá ensinar agora como fazer esse peixe E ele é exatamente igual este aqui Com a mão Olha que lindo, crianças Que vocês podem fazer Então a tia Jéssica irá fazer agora Quem quiser fazer junto com a tia Jéssica Para pelo menos começar Já peguem aí Parem um pouquinho o vídeo Peguem uma folha Ou na verdade Uma folha para quem não está com o caderno de desenho Porque essa atividade é para fazer no caderno de desenho, tá crianças? Então peguem o caderno de desenho E um pincel preto Um pincel preto Coloque a mãozinha de vocês Vocês podem pedir ajuda da família também, tá? Mas eu quero que vocês tentem fazer o máximo possível sozinhos, tá? Então vocês irão contornar a mão de vocês Com um pincel preto Se não tiver preto Não tem problema fazer com outra cor, tá crianças? Vão passando sobre a mão Se quiserem deixar a mão um pouquinho mais aberta Pode, a tia Jéssica deixou um pouquinho mais fechada Mas pode deixar um pouquinho mais aberta Quem quiser fazer o peixe borboleta Eu tenho que deixar a mão bem aberta, tá? Então a tia Jéssica terminou aqui Vou terminar de fechar assim Olha aqui A tia Jéssica terminando de fechar E o que nós iremos fazer agora? Bora, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha aqui a mão da tia Jéssica Que legal Então vocês irão primeiramente Fazer o rostinho desse peixe Já pensou o peixe sem o rostinho, sem a boquinha? Sem o olho dele? Então vocês irão fazer o olho do peixe Aqui Olha o olho do peixe A tia Jéssica fez aqui o olho E então vocês podem fazer a boquinha do peixe A boquinha do peixe Olha, a tia Jéssica está fazendo assim Se vocês quiserem fazer a boca de outra forma Podem fazer também o olho, tá? E então quem quiser fazer as escamas Podem fazer as escamas do peixe Seria também muito interessante fazer as bolinhas, crianças Olha As bolinhas do peixinho Que interessante, olha aqui Quem quiser fazer as algas, marinhas Podem fazer também as algas do fundo do mar Tá bom? As bolinhas ao redor Não tem problema Pode usar a imaginação, a criatividade de vocês E fazer da forma que vocês preferirem Depois que desenhou Chegou Chegou a ver de quê? Olha só o peixe da tia Jéssica Como ficou com a mão Olhem bem de pertinho Então o que vocês devem fazer agora? Depois que desenhou O peixe Agora é escolher que cor pintar é ele Ou seja, escolher o nome desse peixe Será que é o peixe palhaço? Será que é o peixe lagarto? Papagaio? Ou borboleta? Então vocês irão pintar da cor do peixe que vocês escolheram Depois que terminar Escreva o nome dele embaixo Bem abaixo vocês escrevam O nome do peixe que vocês escolheram desenhar Combinado, crianças? Então essa aqui é a nossa aula de arte Uma arte muito legal, divertida Mais simples e fácil de fazer Com algo que vocês tenham em casa Que são os pincéis, lápis de cor, caderno de desenho Ou quem não estiver com caderno de desenho Pode fazer em uma folha solta Solta, tá certo, crianças? Então hoje nós estamos encerrando a nossa segunda-feira A segunda-feira, dia 19 Depois de uma semana Bem legal Descansando com a família Não foi mesmo? E aí, quem brincou com a família? Quem assistiu um filme? Quem assistiu uma série legal? Espero que vocês tenham curtido bastante O máximo possível essa semana Certo, crianças? Beijinhos, beijinhos E tchau, tchau